Oi, DJ Lohan, mais bravo da Zona Leste Esse é o DJ Lohan, ele é foda, ele é maluco Tá juntou com o MC Pet, no baile nós para tudo De copão na mão, bundão que vai no chão De copão na mão, bundão que vai no chão Hoje na 17 as patricinha vira puta Hoje na 17 as patricinha vira puta Balança a latinha que elas vem jogando, é puta É só bundão que desce, é só bundão que desce Tá ligado, tá ligado hein, é só um aquecimento Esse é o DJ Lohan, ele é foda, ele é maluco Tá juntou com o MC Pet, no baile nós para tudo De copão na mão, bundão que vai no chão De copão na mão, bundão que vai no chão Hoje na 17 as patricinha vira puta Hoje na 17 as patricinha vira puta Balança a latinha que elas vem jogando, é puta É só bundão que desce, é só bundão que desce Tá ligado, tá ligado hein, é só um aquecimento Wey DJ Aloha Wey culto avalece Wey culto avalece